É como terminar esse milhão, se dizer, só se o nosso mundo vai despeçar Que o sentido da vida, que o trabalho é bem Se você falar, que pode dizer O amor é feito de pessoas Quando perde a raça, não sabe quem vai Que anda, nunca sente medo de contar o Deus e o Deus Senhor, Deus e o meu Pai Sou eu quem vai Aí, aí É no seu repertório, não é? Tico, Tico, tá chegando na área, viu? Chega pra trás, né? Ó o Rony aí Os maestros Os maestros aqui na área Os partitrados Sonorização fica por conta de Ricardo Sá Gravação Melhor paredão de Estado de Sergipe Sinai de CD, gravando tudo ao vivo Passar no Face, viu? Vai lá, Zé Rony, vem Você vai lá, Zé Rony É a aparição de qualquer jeito que você não fala É que sabe ler, eu pensei, posso decifrar Teus olhos de amor, também se jogaram Quando o telefone toca, você já não quer ninguém Pode ser ali do outro lado pra falar com você Não sou eu Olha o vídeo, meu brother Feliz dia que saiu aqui Esse amor é o teu, sou eu, sou eu Sou eu quem faz amor por você É o meu que, sou eu quem dá A vida sempre se for Faz ele ver que eu tenho grande amor Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu É o meu que, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu